Tá irmão, e lá ele? Pô, eu dou luar E aí, Léo, o que você diz desse cara? Ó, vamos lá A galera tá vendo aí? Tá pesado Tá vendo? Então, pra começar, mano Entre Nicolas, Lino e Billy Quem você chamaria pra ser sua dupla Sabendo que você enfrentaria os outros dois? Mano Porra, Nicolas Eu amo muito esse moleque Lino, atentado, Billy, irmão Mano Falando por estratégia de jogo Pra não deixar a dupla tão perigosa Eu iria de dupla com o Billy Tá ligado? Eu deixaria o Lino e o Nicolas Porque o que? Eu sinto que se eu fosse de dupla com o Lino Ia ser aquele bagulho, talvez o estilo dele Não jogasse muito com o meu Pra poder enfrentar o estilo do Billy e do Nicolas Porque eles são uns caras que rimam muito sério, mano Então, tipo O Lino talvez vai dar uma descontraída ali Toma uma opção de moral ali na cara Vai ficar ruim pra eu corrigir E tomar outra, tá ligado? Não tem eu iria de dupla com o Billy, mano Foda aí Nicolas e Lino Foda também Vamos três aí, moleques Inclusive, Nicolas Tá ligado que eu tô na sua maldade, né? Tomei chuva Aquela chuva da sexta-feira da semana passada Por causa do Nicolas Porque era pra eu ter passado pela Praça da Norte E indo pro metrô O Nicolas me parou pra me cobrar Por que que eu nunca trouxe ele aqui? E nisso, Nicolas começou me bigodando assim, ó Dez minutos falando Caiu a chuva Cadê eu no metrô? Tomei chuva por causa dele Vai ver, Nicolas Você vai ver Próxima imagem aí, Aldão, por favor Quem você escolheria pra ser sua dupla? Entre Jorge Basque Brenos E AJ Mano Muita porra E aí? Mano Três caras aí, ó Dois da Zona Leste aí Expoentes Sim, mano Tipo, pessoas relevantes da Zona Leste Tem o Brenão que é de Guarulhos Mas só da nossa conversa Deu pra ver o tanto que você admira ele Vamos dizer, mano Que por ter um jogo de referência inteligente Eu escolheria o Brenos pra ser minha dupla Pode crer Vamos imaginar agora o cenário de batalha Se essa batalha fosse na Zona Leste Basque e AJ contra eu e o Brenos Nós iamos tomar um atraso Porque os caras jogam muito Os caras se conhecem Os caras sermão estão no dia a dia Então os caras se conhecem Os dois rimam desmerecendo a pessoa E talvez o Brenos de dupla com um dos dois Poderia desbalancear esse estilo, mano Só que ao mesmo tempo Eu poderia não conhecer o estilo do mano Que tá comigo, tá ligado? Talvez eu não rimasse no estilo da hora do AJ E talvez eu não entrasse no estilo do Basque, mano E eu sinto que o estilo do Brenos É o que se encaixaria melhor Pra gente fazer uma batalha muito da hora Contra o AJ e o Basque, mano Foda Então seria uma batalha foda Seria, mano Eu e o Brenos Brenos contra AJ e o Basque Brenos e o Basque É... Próxima imagem, Alon O que você escolheria pra ser sua dupla? Apesadíssima Entre O Winit Quilua E Barreto Nossa Senhora, irmão Mano Por uma consideração enorme que eu tenho Tá ligado? Que quando eu tava começando assim Um gatinhano Barreto foi o único que sempre aceitou dupla comigo, mano Quando eu te digo único É o único Que foda Obrigado, tipo Poderia ser MC Zezinho Que tava começando hoje Também nem aceitar dupla comigo Nem foder, né Barreto foi o único que aceitou, mano Então pra essa consideração Eu iria de dupla com o Barreto, mano Caralho, que bonito isso Barreto tá muito diferenciado Não só animando, né, velho Sim Tudo, mano Tudo Foda Tudo Que o moleque monstro Winit Nem se fala monstro Dois monstros ali também Inclusive O Winit tem um peso Assustador Na mesma noite Tira Cesar Dudu e Libral E o Winit é um cara que eu respeito muito ele Pelo fato de ele não mudar o estilo Independente do lugar Independente da batalha ali Do que a batalha tá pedindo rima de hype Não É rima, é rima Foda E só pra já dar um salve na galera Segunda-feira daqui uma semana Se tudo der certo Está confirmado Que lua Aqui nesses resultados Punch Talk Que lua, tá Próxima imagem Não, por favor Quem você chamaria pra ser sua dupla? Eita Não, que lua é monstro Conheça muito tempo também Ave Maria Croi Maria E Big Magro Magrão Samana E aí, mano? Minha mãe me ameaçou Me bater Porque se tem uma pessoa Que é fã do Magrão É minha mãe É Mas por questão de jogo, mano Eu chamaria muito o Croi, tá ligado? Croi Por questão do jogo Porque o que? Eu conheço muito o jogo da Maria Eu sei aonde o Magrão acerta E onde ele erra, mano O Croi conhece os dois também De cotas Então poderia dar uma batalha muito boa Tá ligado? Eu chamaria o Croi pra ser dupla Foda Então seria você O Croi Amo muita Maria Uma irmãzinha Magrão monstro demais Caralho, mano Muita consideração pra esse mano E Mano Aldão Antes de você passar pra próxima Quero dar mais um salve pra galera Que é Sexta-feira Está confirmado Mais uma vez Se nada sair do combinado Né? Se não tiver nenhum imprevisto Magrão O Big Magro No Punch Talk Abre Maria Sexta-feira à noite É A gente já combinou Já tá confirmado Em breve vou soltar o flyer Magrão finalmente No Punch Line Família Cê é louco Muito bom Foda, hein? Chave Aldão Próxima imagem Por favor Não aparece Agora são os guarulhenses Hein? Ih, estamos Cairois do Flow Que inclusive Tá aqui No Mano Maioria dos quadros Tem caróis aqui Caróis do Flow Enelidopré E Derick Qual desses você escolheria pra ser sua dupla? Mano, eu tô com muito nesse negócio de rimar na garra, mano Pra fazer uma batalha daquelas que tipo pegou o fogo, mano Escolheria o Caróis do Flow Escolheria o Caróis do Flow Caróis Porque ele é aquele mano que incendeia a batalha Ele não gosta de ficar no 0x0 Pode crer Eu sou a mesma fita O Derick é a mesma fita E o Dopré é a mesma fita, mano Então tipo Isso ia trazer um bagulho da hora, mano Só que eu sempre gostei da vontade do Caróis de rimar Tá ligado? E eu acho que ia fazer uma batalha muito foda, mano Tanto pelo fato dele e o Dopré se conhecerem bem E eu e o Derick sempre trocaram muita ideia, mano Legal Então tipo Ia ser uma batalha que ia ficar muito da hora Show Então seria Jorginho e Cairóis contra Derick e Dopré Batalha pesadíssima Batalha da estudantes Chave, ia ser brisa Da Liderar também Ia ser brisa, hein Vamos lá Próxima batalha ou não? Quem você escolheria pra ser sua dupla? Entre Kante O Demônio da Aldeia Robozão WM O Salve pra NASA Ou o Nego Chucro Yongi E aí, meu mano? Ia É, o nível maior Kante seria um sonho Porém, mano, ia estar na batalha Os caras já estão querendo me matar Escolheria o Yongi, mano Ah, filho Porque o quê? Porque o quê? O Yongi, ele tem muito rima de palco E é um bagulho que ia poder enfrentar o Kante Eu nunca ter enfrentado o Kante Eu nem ia saber como ele ia jogar comigo Sim Porém, por eu já ter enfrentado o WM muitas vezes, mano Muitas, muitas Eu já sei como é que ele ia jogar comigo Então Eu ia fazer uma batalha muito equilibrada, mano E eu ia fazer uma batalha muito equilibrada, mano E o Yongi de dupla contra o Kante WM Fazia ser uma zona de perigo do caramba, mano Mas É aquele bagulho Não pode errar Tipo Pelo menos ali a gente ia garantir um terceiro, tá ligado? Foda Então Próxima imagem Ou não, por favor? O que você escolheria pra ser sua dupla? Entre Ah, vai se foder Ah, vai se foder Ah, vai se foder, miadão Meu JP O Apolo A mãe dele tá fazendo assim, ó Só pra você ter noção Porra, miadão Irmão, aí é Aquele bagulho Escolhe um pra te defender Os outros dois vão tentar te matar Você já sabe o que eu vou escolher É isso Você já sabe o que eu vou escolher Irmão Mano Eu sou literalmente baba-ovo do cara Eu sou literalmente fã do cara Mano, literalmente Se o cara falar um A pra mim Eu vou completar o abecedário pra ele Então, mano Eu de dupla com o JP 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 me carregue Mas, pelo amor de Deus Rogilinha aí é nóis Nossa, você é louco Eu ia de gente pack e de GTA Mas eu ia, nossa JP, com certeza, mano Mandar fazer aquelas roupinhas com Já com a coisinha pra o JP colocar aí Você é louco Eu ia vestidinho de tartaruga e tudo Você é louco Então seria Jorgin e JP Contra os BBR lá Apolo e Del Ia ser uma batalha, hein Nossa Nossa, velho E essa é uma batalha Então, foi isso, Leandro Eu acho que essa é a última Confirma? Tem mais uma? Ah, tem Vamos para o Olimpo do Freestyle O que você escolheria pra ser só dupla entre... Cesar, 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 Cesar Cesar, Cesar, Cesar Preciso nem nem falar Cesar Dudu e Cesar Cesar, mano Cesar, Cesar Eu amo o Dudu Calma, não me mata Não me mata Porque eu amo o Dudu também Mas, mano, você é louco Você é louco? Eu ainda estou com o Cesar, irmão Tipo... Vem tranquilo Vem tranquilo que eu estou com o Cesar Vai ser enfrentar o Goat e o Bode E o Dudu Milhões de MCs, mano Não vai ter o peso que o Cesar tem, mano Digo sentimental Não em questão de rima, tá ligado? Foda É um bagulho que tipo... Você é louco Eu já chorei vendo o Freestyle do Cesar Eu compartilho desse sentimento, tá ligado? O Punchline Quem acompanha o Punchline Pra muito tempo Viu os vlogs e tudo mais Sabe o quanto que eu sou fã do Cesar, tá ligado? E... Lá no começo do canal, mano Tipo dois anos e meio atrás Só eu e o Aldão A gente gravava no quartinho Que é desse tamanho aqui, tá ligado? Nós e o MC Eu conheci E aí a gente conversando, mano Eu falei pra ele, irmão Esse projeto aqui pode não dar em nada Posso não crescer, não fazer dinheiro Só que, mano Se eu conhecer o Kant e o Cesar Através do canal Punchline Pra mim o bagulho tá feito Perfeito, mano Tá ligado? E, pô, esse ano eu conheci Tá ligado? O Kant e o Cesar Inclusive tem uma foto com os dois ao mesmo tempo Lá no meu escritório Assim, ó A foto gigante É meio que uma validação Tipo assim Deu certo, sacou? É, e pô Conhecer o Cesar foi Foi, mano A única vez que eu chorei Eu tô com 27 anos Cesar, mano A única vez que eu chorei na cena de batalha assim Foi quando eu vi o Cesar, mano Bagulho louco Sim, que ele traz o sentimento na batalha ali De que, mano Tá ligado? Quem que pode me enfrentar, tá ligado? É, tipo Por mais que o oponente seja gigantesco pro Cesar, mano Ele tipo, tá ali Quem que vai me enfrentar? Quem que vai me derrubar? É Ele pode saber que ele pode perder, mano Tipo, igual Numa batalha assim, mano Entre o Bigão e o Cesar Mano, apostaria muito no Bigão Sim Tá ligado? Mas, mano Você pode ter certeza que ia ser o tipo de batalha Que o Cesar ia olhar pro Big Mike Tipo, ia tomar o maior fatality da vida dele E ele ia só ajeitar o boné ali Do mesmo jeito, mano E é um bagulho louco Porque assim A gente nunca vai ter Essa certeza do que De quem ganharia e tudo mais É, mano Porque são auges em tempos diferentes, tá ligado? Uma coisa, mano Que eu sempre falei pro pequenininho ali Mano Não adianta você Pegar dois MCs, mano E ficar matutando Caramba, quem venceria? Quem venceria? Se o Bigão pega o Cesar E o Cesar joga ele pro assunto de Sei lá, filme, mano Será que o Bigão vai ter o tanto de referência que o Cesar vai ter? Acabou batando ali, mano Referências bíblicas Dá pra ver que o Cesar é um cara muito completo nessa parte Será que o Bigão vai debater isso no mesmo nível? Aí o Bigão pega ele e joga pro assunto de Sobretítulos, mano Cesar de marcante ali tem o nacional, mano É Cadê? O Bigão pode jogar É uma FMS, uma Red Bull E vai que também tem o nacional E o nacional E o nacional Então tipo Desbalancear pro Cesar, mano É meu filho, tá ligado? É São batalhas assim que A gente não vai ter os dois no auge Nunca, infelizmente, mano Tá ligado? Esse foi o dupla ao adversário com o Jorginho, família Eu mesmo Muito bom Tchau 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 Tchau